Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Geek'a Razz. Hoje vou-vos mostrar aqui um dos popzinhos que a Fungo criou para este tema, Dia dos Namorados. E também outro pop espetacular de um fantástico personagem da Marvel. O meu nome é Nelson. Sejam bem-vindos a Geek'a Razz. E por isso é pessoal! Início do vídeo. Já sabem como é que é. Inscrevam-se no canal se não estiverem inscritos. Gosto. Extremamente importante de receber o vosso gostozinho. Deixem os vossos comentários. Também muito, muito, muito importante os vossos comentários. Carreguem no sininho para receberem notificações para saberem sempre quando é que estão a sair novos vídeos ou então alguns diretos. Também é extremamente importante porque vão aparecer também por aí alguns diretos. E sigam-me também nas redes sociais onde estou sempre, sempre a publicar muitas novidades sobre todo este mundo fungo. Não se esqueçam igualmente, canal Dork Talk com o Joaquim e a Vanessa do meu canal onde estamos sempre a fazer direitos aos sábados com convidados simplesmente espetaculares. Pois já sabem, deem lá um salto. Todos os sábados, 22 horas, temos sempre convidados muito, 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 muito fantásticos. E antes de passarmos então ao tema principal deste vídeo, vamos mas é saber algumas novidades que vêm por aí. Já sabem, dia 19 vai começar a fantástica Esmeral City Comic Con 2021. Logicamente irá aparecer muitos, muitos, muito, muitas novidades em relação a este mundo fungo. Muitos pops novos, muitos pops que vocês se calhar vão ver o vosso dinheirinho a voar. Possivelmente a voar. Por isso, vamos dar uma olhada a todos os rumores e todas as notícias relativamente a novidades que vêm por aí de Funko Pops. E pois é, pessoal, começamos logo pelo primeiro leak que é o Yoda. Vai sair esta versão verde do Yoda. Sinceramente, hum, um bocadinho jurativa. Vai também sair um Charmander numa versão Diamond Select, por isso será Glitter. Onde é que o Funko anda com a cabeça, por amor de Deus? E também vai sair um Deadpool em que ele está tapadinho com teddy bears. As calças são teddy bears. What the hell? E também depois esta grande novidade do Vandivision, o Billy e o Tommy numa versão 2-pack. E continuando na Emerald City vai sair também um Spider-Man 2099. Não temos imagens ainda. Isto ainda é apenas rumores. Irá também sair uma Madame Min do filme The Sword and the Stone. Em princípio até com uma cara assim tipo de porco. Irá também sair um The Spectre. Sinceramente acho que este pop é capaz de ter algum impacto. E também agora em relação à Disney vai sair em princípio uma bella da Beauty and the Beast aqui de verde. Agora fora da Emerald City vai também sair mais alguns Pops das Tartarujas Ninja. Donatella, Miguel Angel, Leonardo Ravel, um Super Shredder, um Razar e o Toca. E também vai sair de música os Pops do Green Day. Vai sair Billy Joe Armstrong, Mike e Tricol. E pois é pessoal. Espero bem que vocês tenham gostado de algumas novidades que nós já sabemos. Aqueles leakzinhos, aquelas informações secretas que vão aparecendo por aí. Relativamente a novos Pops que irão ser lançados nesta Comic Con Asmall City. Vamos agora direcionar ao tema principal deste vídeo que é o Dia dos Namorados. Eu faço assim uma voz assim um bocadinho mais. O Dia dos Namorados. Quer para soar um bocadinho? É verdade. Estamos no Dia dos Namorados. Este fantástico dia 14 de Fevereiro que muita gente adora. E principalmente as lojinhas porque vendem sempre mais. Logicamente agora nesta fase do confinamento torna-se um bocadinho complicado porque as portas não estão abertas. Tudo tem que ser mandado vir online. É um bocadinho mais complicado de se calhar comprarmos aquela prendinha ou outra que realmente queríamos. Mas dá-se sempre por isso. Espero bem que vocês realmente tenham comprado a prendinha para a vossa cara a metade. Eu, logicamente, tenho aqui algo para vos mostrar relativamente a esse tema. A Funko, não podia deixar de ser, criou uns artigos, ou neste caso aqui Pops, relacionados com o Dia dos Namorados. Será boa ideia? Será má ideia? Vamos então depois dar aqui uma olhada relativamente a esses ditos Pops. Dia dos Namorados. Mas antes disso, vamos então saber que ré que é o Dia dos Namorados aqui numa parte mais cultural aqui do canal Geekers. E o Dia dos Namorados remonta, segundo a história, aos tempos de Roma Antiga. É verdade. Um bispo de Serome, Valentim, em inglês, Valentin. Quem não sabe inglês, não comenta. Ok? Simplesmente não comenta. Aceita Valentin e deixa-se estar quieto. Mas nesses tempos, Cláudio, o Imperador Romano, achava que, ao proibir tudo o que fosse casamento entre os jovens, iria fazer com que os jovens machos alistassem-se nas suas fileiras das suas tropas com muito mais facilidade. E então proibiu esses ditos casamentos. Mas o Valentim, esse bispo, esse rebelde, o que é que ele vês? Continua a casar o pessoal. Basicamente cagou-se por isso e continua a casar o pessoal. Cagou para as regras e para as leis e começou. Basicamente continuou a casar o pessoal. Mas lógico, o Cláudio não achou muita piada, então o que é que o Cláudio fez? Mas prendeu esse fantástico bispo, do seu nome Valentim. O bispo, preso, foi encarcerado nas mesmorras. Estou a imaginar, quer dizer, nas mesmorras, não é? Possivelmente. Não devia dizer uma coisa boa. Nas mesmorras? Conheceu a filha do carcereiro. É uma história engraçada. Realmente não é uma história engraçada. Conheceu a filha do carcereiro. Do seu nome. Artéria. Artéria. Devia ser algo assim. Artéria. Artéria realmente sou a mal. Mas acho que era a artéria. Se não era a artéria... Quem não sabe a história, cala-se. Aceita a artéria e deixe-te tá aqui. Então ela é a artéria. O bispo apaixonou-se por ela. É verdade. Aquele contato. Porque ela devia gostar-te. Acho que era um bom passeio, no fim de contas, de semana. E dar uma voltinha a ver os preços. Devia ser. Como o meu pai trabalhava lá e ia ao trabalho. Aquela do... Traga a sua filha para o trabalho. Para ver o seu local de trabalho. Então, possivelmente numa dessas vezes... Artéria. Eu vou até com a artéria. Conheceu o Valentim. E apaixonaram-se. E o Valentim escrevia-lhe cartas de amor lindíssimas. E como é que ele terminava as cartas? De seu Valentim. E aí ficou o dia de São Valentim. Logicamente, o Valentim... Cortaram-lhe a cabeça. É verdade. O Valentim... Foi-se. Mas... Ficou, pelo menos, toda esta história. E uma das curiosidades, no meio disto tudo, é que no Brasil não se comora no dia 14 de Fevereiro. Mas no dia 12 de Junho. Porque para vender mais qualquer coisinha. Já quem gosta mais é o dia de Santo António. Então eu acho que eles conseguem vender muito, muito mais naquele dia. Dia 14 de Fevereiro, se calhar, não conseguiu vender tanto. Dia 12 de Junho. Acho que vendem mais. Não sei. Alguma teoria relativamente ao dinheiro. E agora que vimos a parte cultural aqui do Geekera, só para vocês perceberem que neste canal também se aprende. Não é só palhaçada. Também se aprende. Vamos então ver o Pop então que eu recebi, neste caso da Geek Planet, que é relacionado sobre este tema dedos namorados. Vamos então dar uma olhada a isso. E pois é pessoal, aqui está o Pop. Vamos então abrir a caixinha que veio da Geek Planet. Vamos então dar aqui uma naifada. E as minhas aberturas. Abre fácil. Teto para. Vamos lá. Eu juro que eu hei de me cortar aqui. Com este facalhão da treta. É que ainda por cima cortar-me com um facalhão destes. Que pouca vergonha. Vamos então lá ver o que é que veio aqui. E para começar, antes do Pop, logicamente, o que é que vem? Love is in here. É espetacular. Aqui uma caixinha de chicletes com formato de coração. O Getino pensa em tudo. Pensa em tudo. É realmente uma caixinha com chocolate de coração que vai de certeza adoçar a vossa cara de tarde. Por isso, aqui está. Um muito obrigado ao Getino e à Geek Planet por este miminho que veio então aqui na caixa. Mas vamos então ver qual o Pop é que veio. Vamos abrir. Logicamente, proteção. Extremamente bem protegido. E o Pop relacionado com o dia dos nominados que afuncriou é este Darth Vader. É verdade. Esta versão de Darth Vader rosinha em que traz uma caixinha de chocolates. Se vocês virem ali, traz uma caixinha de chocolates. Podem ver. A caixinha é toda muito pinky. Muito pinky. E tem uma particularidade muito engraçada. Se vocês conseguirem vir aqui. Sejam daqui. Podem escrever. De quem é. Para quem é. Muito engraçado. Realmente faz. Faz uma prenda diferente. Digo já uma coisa. Acho que faz uma prenda diferente. Não é... Como é que eu irei te explicar? Não é realmente o Pop mais fantástico afuncrioulo. Muito longe disto. Já tenho ouvido muitos comentários negativos relativamente a isto. Mas, no fim de contas, temos de lembrar que é um Pop temático. Por isso, basicamente, é só direcionado a este tema do dia dos nominados. É engraçado. Acho que é uma prenda engraçada. E tenho que ver o Pop como tal. Não ver o Pop como... Ai, porque nunca o Darth Vader. Nunca a Sadi. Oi. Star Wars cor-de-rosa. Qual que chegámos. Não. Vamos tentar esquecer tudo isso. Pôr tudo isso de parte. E vamos ver apenas como esta parte temática. Basicamente, a Funk está a tentar comercializar artigos para poder vender neste dia dos namorados. E que, no fim de contas, eu acho que não está mal pensado. E até está engraçado. Temos que admitir que isto está engraçado. Não é nada do fim do mundo. Não estou a dizer que vá sair 500 mil versões destas cor-de-rosas com caixinhas de chocolate. Mas acho que está engraçado. Vamos então dar uma olhada aos outros Pops que existem destas versões dia dos namorados. Estes são os Pops lançados pela Funk agora no Valentine Day. Como podem ver, temos aqui 4 Pops. E depois há também mais uma versão. Esta exclusiva da Funko Shop que é o R22. Todos os outros quadros vocês conseguem encontrar em lojas nacionais. Este possivelmente só na Pop Culture. E pois é. São estes Ditch Pops que foram lançados aqui de Star Wars relacionados com o dia dos namorados. Eu não faço a mínima ideia se irá sair a mais alguma coisa. Eu penso que são. Porque senão já teria sido anunciado. Desta vez foi relativamente a Star Wars. Possivelmente para o próximo ano irão se lembrar de DC, Marvel, whatever. Uma coisa qualquer. Depende também logicamente do impacto que isto tem. Mas vamos dar aqui uma vista de olhos mais ao pormenor neste Darth Vader. A dar ali umas voltinhas. Porque está muito a pinky. E aqui temos o Darth Vader na sua versão Valentine's Day. É verdade, ele vem ali com a caixinha dos chocolates. Um formato em coração muito engraçado. E depois, engraçado, a inscrição que vem ali na base dele é Join the Heart Sides. Está muito engraçado. Sinceramente está muito engraçado. Atenção. Apenas pelo conceito. Nada mais. Apenas pelo conceito. E pois é, pessoal. Espero bem que vocês tenham realmente gostado deste Darth Vader. Realmente está engraçado. Vou já dizer que está engraçado. Volto aqui a frisar. Temos que sair um pouco da caixa para tentar não estar ali a focar no Star Wars. Isto é uma pouca vergonha. Nada disso. Simplesmente a Funko a tentar comercializar artigos nesta altura dos dias namorados. Vamos agora então ver o segundo artigo que eu tenho aqui para vos mostrar. E veio de uma loja que é simplesmente espetacular também. Que é o Mundo Fantasma. Não é a primeira vez que eu compro no Mundo Fantasma. Normalmente o que é que eu compro no Mundo Fantasma? Pops exclusivos da PX Preview. Porquê? Porque tanto o Mundo Fantasma com outras livrarias seguidas em Portugal são normalmente os principais receptores desses ditos pops da PX Preview. O que realmente é espetacular porque estes pops exclusivos da PX Preview normalmente são muito, muito, muito loucos. E de certeza que vocês vão gostar deste. Eu tenho aqui a caixinha. Bem, uma caixinha tipo charuto. Vou-vos já dizer uma coisa. Ela vem assim um bocado... Podem ver aqui. Ela vem assim um bocado alta. Espero bem que isto venha tudo bem aqui dentro. Realmente estou esperançado. Quando vi a caixa assisti-me agora um bocadinho. Mas... Vamos ver. Vamos ver. Por isso, vamos dar uma vista de olhos. Por isso, vamos andar para a frente. Porque esta caixa vai demorar mais tempo a abrir. E bem pessoal, caixinha aberta e digo já uma coisa. Estou feliz porque vem muito, muito bem acondicionado. A situação de vir realmente assim um bocado mais cheia porque foi o acondicionamento. Vem papelinho. Simplesmente para encher. E depois vem bolha. Muita, muita, muita bolha. E já que vem muita bolha. Vamos lá ver aqui. Bolha. Muita bolha. Mais bolha. Mais bolha. E finalmente o dito pop que eu tenho aqui. E o pop que eu tenho aqui é muito, muito louco. E encaixa porque é um king. É verdade. Eu tenho aqui o Deadpool. King Deadpool. Está simplesmente espetacular. Muito, 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 muito louco. Acho que é daqueles pops que foi muito, muito bem criado. Como podem ver é o exclusivo da PX Preview. A ver se isto foca. O exclusivo da PX Preview. Deadpool. King Deadpool. E aqui está ele no seu trono todo. Por acaso está engraçado. Muito engraçado. Acho que as cores são cativantes. Muito cativantes. Quando eu vi que foi anunciado este pop fiquei muito feliz. E logicamente quando vi que era da PX Preview a primeira coisa foi perguntar muito fantasma se iam ter. E tiveram realmente este pop para pré-reserva. Eu comprei já há bastante tempo em pré-reserva. E estava à espera dele. E finalmente aqui chegou. Aqui está ele. O King Deadpool. Muito, muito louco. Eu acho que o Deadpool é realmente uma personagem espetacular. Eu acho que tão exagerar na quantidade de pops que estão lançados no Deadpool. Dá para fazer muita coisa. Eu compreendo que dá para fazer muita, muita, muita coisa. É realmente infindável o que dá para utilizar esta personagem no Deadpool. Nem todas as coisas acabam por ser espetaculares. Ao contrário desta aqui eu acho que está muito, muito, muito bacana. Mas vamos ver um bocadinho mais ao pormenor este Deadpool no trono. Tchau. 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 Tchau.